Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Gustavo Fofão e hoje você vai aprender a tocar uma versão acústica da música Tears of the Dragon que é da carreira solo do Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden Eu optei por ensinar essa versão com apenas um violão pois fica mais fácil para tocar sem depender de outro violão para tocar a música e também porque a versão com apenas um instrumento já fica bem completinha fazendo pequenas alterações Por isso, a nossa cifra é bem diferente da maioria das versões que já foram escritas então é legal acompanhar junto dela para entender melhor as variações do nosso arranjo, beleza? Eu vou começar tocando a música e na sequência nós vamos dar uma olhada em cada uma das partes dela Vamos lá! For too long now, there were secrets in my mind For too long now, there were things I should have said In the darkness, I was stumbling for the door to find the reason To find the time, the place, the hour Waiting for the winter sun And the cold light of day And the cold light of day The misty ghost of child fears The pressure is building And the wind and I can't stand And I can't stay away And I can't stay away I throw myself into the day Relax the wave Ready Watch over me To face the fear I once believed The tears of the dragon for you and for me Where I was, I had wings that couldn't fly Where I was, I had tears I couldn't cry My emotions, frozen in an icy lake I couldn't feel them, until the ice began to break I have no power over this, you know I'm afraid The walls I built are crumbling The water is moving, I'm slipping away I throw myself into the sea Release the wave, let it watch over me To face the fear I once believed The tears of the dragon for you and for me guitar solo You know, I can feel them, I can feel them I can feel them, I can feel them And I will make sure they can see them Of course, I just wanted to see them To face the fear I can feel them Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Beleza, no começo da música você vai aprender o dedilhado inicial que usa apenas dois acordes, o Lá menor e o Dó maior. Beleza, vai ficar assim. O início da música segue um padrão no dedilhado que fica assim. Beleza. Aí é só arpejar sempre de baixo pra cima. E prestar bastante atenção nos momentos em que vai tocar a corda solta e nas variações que acontecem ao final de cada acorde. Olha só. No Lá menor. Agora a gente vai arpejar. Soltou. Apertou. Soltou. Agora toca a corda Si solta e aperta. E olha como é parecido pro Dó. Agora tem uma parte diferente. Agora tem uma parte diferente. Agora volta. Então no Dó maior a gente tem uma nota da ponta aqui na casa três da corda Si. E o final é igualzinho. A segunda parte da música liga o padrão do início ao refrão. E pra tocar essa parte nós vamos usar quatro acordes. O Lá menor. Mi menor. Sol maior. E o Ré maior. Vai ficar assim ó. Vai ficar assim ó. A segunda parte da música também tem um padrão que fica bem claro e simples de entender. Eu vou começar pelo primeiro acorde do padrão pra você ter um modelo pra aplicar nos próximos. Olha só. Beleza. E pra ficar mais tranquilo aprender. Eu dividi a segunda parte da música em oito partes menores. Uma pra cada acorde. A primeira foi essa que eu acabei de tocar. Fazendo o padrão dessa sessão pro Lá menor. Mais uma vez. Olha só. Na segunda parte o padrão pro Mi menor. E agora nós vamos tocar o mesmo padrão no Sol maior. Mas sem repetir. Assim ó. Apenas uma vez. E logo depois vem um pequeno ritmo no Ré maior. Que é assim ó. Primeiro você toca uma vez pra baixo. E depois vai tocar alternado seis vezes. Continuando. A parte cinco. Que é um pouquinho diferente. Assim ó. Então. São quatro toques pra baixo. Em cada toque nós vamos mudar a nota da ponta do acorde. No terceiro toque você vai começar com a corda Si solta. E fazer um hammer on pra casa um. Aqui com o dedo um. Off. E puxar fazendo um pull off. Pra nota da corda solta. No último toque é só voltar pra forma do Lá menor padrão. E fazer um toque pra baixo. Na continuação é só você seguir com o padrão do dedilhado pro acorde. A parte seis. É igualzinha a segunda que eu já mostrei. Então é só fazer o padrão pro Mi menor. Duas vezes. E pode deixar as cordas soarem. Vai ficar bem legal. Agora nós voltamos pro Sol maior. Mas você vai tocar o padrão duas vezes. Mesma coisa que eu já tinha mostrado. Só repetir. Na parte final. Nós vamos fazer um novo ritmo pro Ré maior. Que é assim. Ó. Pra baixo. Agora três toques alternados começando pra baixo. E agora cinco toques. E depois quatro. Então ficou assim ó. Um. Três. Cinco. E quatro. Os ímpares vão terminar sempre pra baixo. Ou seja. O primeiro. Que é apenas um toque mesmo. O segundo. Que são três. O terceiro. Que são cinco. E o último é par. Então ele vai terminar pra cima. O refrão dessa música é bem tranquilo de tocar. A dificuldade mesmo está no vocal. Nós vamos usar apenas um padrão pro ritmo. E os acordes eu já mostrei nas partes anteriores. Fica assim ó. É. É. O padrão que nós vamos usar durante todo o refrão. É o mesmo ritmo que eu mostrei na segunda parte. Na quarta sessão da explicação. Um toque pra baixo. E depois seis toques alternados. Com esse padrão você vai seguir essa ordem de acordes aqui ó. Em menor. Dó maior. Sol maior. Sol maior. E Ré maior. A única diferença é o ritmo do último acorde dessa parte. Que é um Ré maior. Esse ritmo vai ser o mesmo que a gente já praticou na sessão oito da explicação da segunda parte da música. Então fica assim ó. Um. Três. Cinco. Quatro. Depois do refrão da música a gente repete a música inteira a partir da primeira parte. E logo após o final do segundo refrão começa uma parte nova que é a terceira parte da música. Os acordes dessa parte são esses aqui ó. Lá menor. Sol maior. Fá maior. Lá com quinta e nona com os dedos dois e três. E o Lá com quarta com o mindinho aqui na frente. Depois tem o Ré menor. E o Dó maior. Beleza? Então a terceira parte vai ficar assim ó. Tchau. 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 A primeira parte da música começa com alguns ritmos diferentes E como esses ritmos são diversos, eu organizei por acordes para ficar mais fácil você entender O primeiro ritmo que você vai aprender é para o primeiro acorde dessa parte, que é o Am Ele vai ficar assim Muita atenção para a primeira parte do ritmo, porque ela é um pouco mais rápida Nós começamos com três toques alternados, para baixo, para cima e para baixo E agora um conjunto de cinco toques, começando para baixo e sempre alternando Primeiro dois E depois três E você vai fazer duas vezes todo o ritmo que eu mostrei Da mesma forma, você vai tocar para o Sol maior Mas apenas uma vez Agora um ritmo mais breve, que serve para o Fá e para o Sol Ou seja, um, dois, três, invertendo E um toque para baixo Agora uma variação para o Am E diversas variações do Lá Que vai ficar assim Calma, porque não é muito difícil A gente vai começar igual eu mostrei para o Fá e para o Sol Fazendo assim Invertendo e depois um toque para baixo Agora nós vamos seguir uma ordem de acordes aqui Começando do Lá com quinta e nona Que tem a corda Si solta E sempre mudando a nota da ponta da corda Si Ou seja, a gente começa com o Lá com quinta e nona Que é solta Vai para o Lá menor apertando na primeira casa Para o Lá com quarta na terceira casa E vai voltando Lá menor e Lá com quinta e nona E vai fechar com Lá menor Ou seja, sempre corda solta Primeira, terceira, voltou E corda solta, entendeu? Ótimo, agora a gente chegou nessa parte Olha só Vou fazer toques alternados Primeiro subindo e depois descendo Sempre dois para cada um dos acordes dessa passagem Muito bem, agora você volta para o Ré menor Com aquele mesmo ritmo do início E agora um ritmo final para o Dó maior e depois para o Sol Que fica assim, ó Grupo de três toques Dois para cada acorde E tocando todo o ritmo devagar vai ficar assim, ó Depois da sessão de ritmos da terceira parte Depois da sessão de ritmos da terceira parte Vai ser uma parte nova Que funciona como um solo Mas que é tocada de maneira bem ritmada Com vários acordes diferentes Essa sessão da música tem onze partes E a primeira delas vai ficar assim, ó Nessa parte a sacada é treinar bastante Para que essa passagem do Lá menor para as posições oitavadas Fique bem firme Na hora de fazer o toque aqui para o slide Você já pode tocar e tirar na mão Entendeu? E lembrar que da última vez A gente tem mais dois toques alternados Agora a parte dois Que mantém as posições oitavadas Assim, ó Um pouquinho mais rápido Após treinar essa parte comigo É interessante voltar na parte um E conectar essas duas sessões Porque vai ficar mais fácil pegar os ritmos Que serão usados como base Para toda essa sessão de solo A parte três é bem parecida com a primeira A diferença é que nós vamos tocar a primeira posição na casa dois Aí abafa, toca Já vem para a posição da casa três Toca, abafa e toca mais uma vez Trazendo a mão para a frente E na quarta parte É só você voltar com as posições oitavadas Começando na casa cinco da corda Lá E depois subindo para a casa sete E por isso aquele slide no final da terceira parte Agora uma sessão que pode dar um pouco mais de trabalho Porque ela tem algumas posições novas É muito importante você treinar bastante Para deixar a mão esquerda firme Nas mudanças de posição Começa abafado Monta a posição E toca já fazendo o slide de duas casas Nessa parte aqui eu toquei Fiz o slide E voltei também com o slide Sempre de duas casas Agora um ritmo que você já conferiu comigo no início dessa parte Para o Dó maior E para o Sol maior Que é bem simples Então apesar de estar aqui no meio dessa sessão É apenas aquele ritmo Agora na sétima parte Mais uma passagem com novas posições Mais uma vez Vale ter atenção e treinar Porque o correto É só o som de todas as cordas indicadas Ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na parte 8, novas posições e passagens, mas com a mesma ideia. E depois a gente vai continuar assim. Na parte 9, voltamos para o Am, com uma variação no final, pois as posições oitavadas vão se desdobrar para uma região mais aguda. E agora, na parte 10, voltando para as posições mais agudas, nós vamos fazer assim. E para finalizar, a parte 11, com esse ritmo um pouco diferente para o Dó e para o Sol. Só três vezes em cada um. A quarta parte da música é a última novidade dela. Ela é bem diferente porque é uma sessão reggae da música. Então, nós vamos manter um ritmo de reggae e, ao mesmo tempo, você vai fazer um riff de baixo, que deixa o arranjo bem completo. Nós vamos usar esses acordes aqui. O Am, que vai permanecer com essa forma. O Dm, que fica legal se a gente fizer assim. Porque a gente vai usar o dedo 3 para fazer um baixo aqui em cima. Bom, quem quiser usar aquela outra forma que eu já mostrei, tudo bem. Também tem o Dó maior e Sol maior. E também tem o Mi menor, que a gente pode fazer assim. Com esses dois dedos. Muito bem. A quarta parte da música fica assim. Olha só. O Dm. 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 Essa parte é bem diferente Pra deixar mais interessante Eu deixei os acordes e o baixo indicados na tab Então é só seguir com calma Olha só Nós vamos começar invertendo É só montar o Lá menor e tocar normal Agora o baixo A gente vai adicionar o dedo 4 aqui na casa 3 Da corda Lá fazendo baixo Vai dar uma puxadinha fazendo um pequeno bend E depois dele a gente já vai soltar o dedo E tocar o acorde cheio com o baixo na corda Lá solta Como é de costume Então ficaram dois toques pra baixo Primeiro alternado E agora dois toques pra baixo E agora um toque com as cordas abafadas E agora se liga nesse padrão aqui Começando pra cima Eu alternei E depois eu terminei as últimas duas batidas Pra baixo Como eu tinha feito antes De início Eu toco lá na corda Misona Que é o baixo Agora a nota Sol Só que eu vou tocar cheio Com o acorde junto também E agora no outro toque invertido Pra cima Eu vou tocar o acorde cheio E o baixo vai parar aqui Na corda Lá solta Agora sim os dois toques pra baixo Muito bem Agora o Ré menor Que eu pedi pra você fazer Com esses dedos aqui Pra deixar mais fácil Trocar o baixo Percebeu? A gente vai fazer o baixo Aqui na casa três Quem quiser fazer assim Também pode fazer Da mesma forma Toques alternados Mas dessa vez O baixo vai entrar no quarto toque Ou seja No toque pra cima Viu? É a nota Dó Que fica aqui Na corda Lá Terceira casa Agora os últimos dois toques Como eu já tinha mostrado São pra baixo E depois Abafa Seguindo o mesmo pensamento Do final da tebe anterior Nós vamos fazer agora Pro Mi menor Ou seja Começo alternando E vindo daqui de baixo Nos últimos dois toques O primeiro vai ser A mudança de baixo Com um pequeno bend E depois Voltando baixo Pro normal Que é a corda Misona solta Pronto E depois Na quarta repetição É só interromper o dedilhado Logo depois do Ré menor E aí Nós vamos fazer O mesmo ritmo Que você já aprendeu No final da terceira parte Mas dessa vez Ele tem uma variação Pequena Que são duas batidas Abafadas Antes do primeiro acorde Que é o Dó maior Então é só abafar E fazer Pra baixo Pra cima Depois da quarta parte Da música Nós vamos voltar Com o dedilhado Da segunda parte E depois tocar o refrão Que é tocado duas vezes Em sequência E pra finalizar Nós temos um pequeno dedilhado Que eu vou mostrar agora Pra você E que usa quatro acordes O Lá menor Um acorde Um tanto quanto diferente Que é o Dó maior Que é o Dó maior Com baixo em Fá sustenido O Sol maior E pra ele A gente vai usar apenas um dedo Esse dedo vai apertar a corda Misona Na casa três E as outras cordas Quatro Três E dois Elas vão ficar livres E ao final Mi menor Beleza Então o finalzinho Da música Vai ficar assim Tchau Tchau Agora é tranquilo É só repetir essa parte Comigo E rapidinho Você vai ficar fera O único detalhe É que existem momentos Em que duas notas distantes São tocadas ao mesmo tempo E pra isso Você pode deixar a palheta de lado E tocar com os dedos Nessa parte Assim Muito bem Nós vamos começar no Lá menor Bem parecido com o início Toca as duas notas mais graves E agora vem arpejando E você vai terminar na nota da ponta Na corda Si Agora mudando de acorde Começa com a corda Si solta E depois você vai fechar A forma do acorde Agora Entendeu? Agora bem parecido No sol maior Lembrando que é apenas um dedo No caso desse sol maior Aqui do final da música E pra finalizar No Mi menor E nós vamos tocar As duas cordas Mi No final Juntas Soltas Pronto Então é isso aí galera Essa foi a nossa versão completa Da música Tears of the Dragon Que é do Bruce Dickinson Espero que tenham gostado muito Agora é só treinar bastante E não se esqueça de conferir Os nossos outros vídeos Pois estamos cheios de conteúdo Pra você aprender sempre Mais e mais Ok? Então beleza Um abração Obrigado Valeu e até a próxima Falou Tchau 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 Tchau